O nosso programa, então, antes de ir para a faculdade, né, antes de ir para a universidade, a gente tem o que a gente chama de GCSC, que é o quê? A gente tem 13, 14 anos nessa época e o pessoal oferece. Eles falam, ó, você pode fazer esse negócio, né, esse negócio que você tem talento para fazer. É uma via, né, tipo, é um caminho para você. E eu falei, beleza. Daí eu me apaixonei pela arte e, cara, você não conseguia me arrancar da sala de teatro. Eu e meus amigos, a gente estava sempre criando, a gente estava brincando, a gente estava sempre fazendo piada. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei o papel do Peaky Blinders, que foi o meu primeiro trampo. Então, foi do nada para alguma coisa, rápido, né, na minha vida. E por conta da minha idade, eu era bem ingênuo, né. Então, eu não estava com medo. Eu achava que eu estava numa sala de teatro. Então, você falou que com 13 anos você estava num teatro, mas vira uma predisposição sua na sua escola? Então, isso rola nas escolas em geral, em Birman, onde você cresceu? Ou era algo específico da sua escola? Na verdade, era teatro mesmo, mas era bem amador. É tipo uma das matérias que eles oferecem quando você está fazendo aí a sua educação. Você tem matemáticas, ciências, você tem a língua inglesa, daí você tem a parte de artes, você tem a parte de teatro, mais uma matéria no colégio. Então, não era nada especial, mas os caras viram e falavam, pô, de repente você leva jeito para isso. E aí, passou, né, de aulas de teatro, não aula de teatro, assim, passou de uma coisa bem amadora, que é o que eu quero dizer, até eu conseguir o meu primeiro trabalho, que foi no Peaky Blinders, com 15 anos de idade. Então, assim, foi do nada, num negócio amador, e eu estava fazendo lá o meu, né, estava fazendo o meu negócio lá, o meu teatro, e do nada eu estava na BBC, né, sendo filmado. E a minha ingenuidade me salvou, cara, porque eu nem sabia o que estava acontecendo, eu estava só fazendo teatro. Mas antes da gente chegar nesse papel que você conquistou, eu queria saber também um pouco da sua infância na escola. Como que foi a sua infância na escola? Você era um moleque atentado? Você aprontava muito? O que você aprontava? O que você fez que chamou a atenção da escola falar, pô, vem fazer teatro? Eu queria saber exatamente isso. Espera aí, não, sabe o que é? É que é muito louco isso aqui, cara. Eu tenho, sabe, DDAH? Sabe Distúrbio de Déficit de Atenção? Eu também, eu também. Os três tem, nós três temos. Foi mal, repete aí, por favor. Como que foi a sua infância na escola? Você era um moleque atentado e etc. Você causava amor que dava trabalho. É, como que foi a sua infância na escola, antes de falar do seu primeiro papel. A cidade de Birmingham é tipo cidade de classe trabalhadora, então tem uma mistura de diferentes pessoas. Em Londres você tem escola privada, escola pública, tem uma diferença maior, mas Birmingham, na minha experiência, é muito mais consistente, entende? O pessoal vai para a escola onde quer perto de casa, então tem um pessoal que é mais humilde, um pessoal que é mais durão, um pessoal que é menos durão, mas todo mundo é meio parecido na minha cidade. Então, eu nunca fui violento, mas eu também, não sei como dizer isso, mas eu também não era quietinho, também não era muito bonzinho, bobinho. Exato, não era tipo o moleque no fundão da sala, mas eu ficava mais na minha, sabe? Eu não queria me destacar, não queria me exibir, não queria mostrar que eu era foda, nada assim. Eu sou um cara mais gentil. Hum, que fofo. Para com isso, velho. Então, tipo, como que você descobriu que pra essa vontade de ser ator na sua...